O que é a lenda que havia um agricultor? Quanto à lenda que havia um agricultor, tinha um terreno onde havia uma fonte de água muito fresca e brilhante. A gente lá ia buscar água para as suas casas, porque aquela água era muito boa. O agricultor tinha o segredo que o avô lhe contou, aquela água era especial, porque passava por dentro de um boi de ouro. Já muita gente tinha tentado desenterrar aquele tesouro, mas sempre que alguém lá ia, o tempo começava a ficar escuro, a chover muito e a trovejar. Ainda hoje o boi de ouro lá está. E a água continuou fresca e brilhante. A água continuou fresca e brilhante. E a água continuou fresca e brilhante.